Então, nós temos que levar a cultura até eles e também pensar nos consumidores de antigamente. Um sortimento excelente. Então, se vocês imaginarem qual é a variedade que nós temos, pensem, nós temos uma racionalização de marca 1, marca 2 e outras opções. Então, nós temos perecíveis, orgânicos, restaurantes, comidas de qualidade sendo preparadas lá e, claro, nós temos qualidades excepcionais. Nós temos alguns produtos vindos de fazendas. Então, nós também tínhamos a cultura de 24 horas para alguns produtos e aquilo que era construído no seu jardim, no jardim de casa e que era vendido lá. Então, nós tínhamos essa história. E essa foto que eu estou mostrando mostra, na verdade, a parte do açougue do restaurante e como é feita a compra ali. Então, nós temos uma criança que chegou e falou para a mãe, mãe, essa aqui é a padaria do paraíso? Porque ela nunca tinha visto nada assim nos supermercados. Porque os supermercados não vendiam esse tipo de artigo. Então, nós tínhamos produtos de assinatura, produtos feitos à mão e, na verdade, esses itens vendiam muito, mas mais que isso, eles criavam uma fidelidade com os consumidores.